Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Black Fox Studio. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Mariana, sou ilustradora e eu acredito que qualquer pessoa, independente de dom, talento, formação acadêmica, é capaz de se tornar um artista de ponta com a orientação correta. Eu não sei se você já sabe, mas a gente está com um desafio lá no nosso grupo de estudos Raposas Negras, muito bacana, que tem por objetivo te ajudar a construir um portfólio focado no que o mercado pede. Então aqui a gente colocou lá o primeiro briefing e o pessoal está trabalhando nele. Então vou dar uma lida aqui rapidinho para vocês e eu escolhi alguns trabalhos para poder falar um pouquinho, dar algumas dicas. Então é um personagem feminino com aspecto tribal, com pinturas no corpo, acessórios de ossos, cordas, cascos e alguns outros elementos orgânicos. A ilustração deve ser composta por personagem mais cenário e deve haver uma divisão clara entre os planos, o primeiro, o segundo e o terceiro plano. E ela tem que ser dinâmica também, tem que ser uma cena de ação, algum acontecimento tem que estar presente. Aqui você pode ver também o formato, que é 1000 por 750 pixels. Então vamos lá para eu falar rapidinho dos trabalhos. Bom, então aqui, esse trabalho aqui, ele é o trabalho da Juliana. E eu pedi para ela me mandar a referência para eu dar uma olhada na referência que ela estava usando. A gente sempre orienta a trabalhar com referência e no trabalho que ela está fazendo. Então ela me mandou essa referência aqui. A gente pode ver que nesse trabalho tem alguns erros de anatomia. E foi essa referência que ela me mandou. Então aqui como orientação, a gente vai começar traçando alguns pontos para a gente se orientar. Então vamos supor, eu vou ver aqui, essa linha no final desse ombro e essa outra linha aqui no final do outro ombro. Deixa eu trocar de cor. Vamos ver também aqui o cotovelo e o outro cotovelo. E vamos dar uma olhada também aqui na altura do umbigo em relação a essas outras duas linhas aqui. Vamos ver aqui também aonde termina a mão em relação a perna. Então é muito importante a gente sempre comparar as coisas, entendeu? Ali no caso, é um problema de desenho mesmo. É um problema de você ver essas diferenças. Então vou pegar aqui, vou copiar. Para facilitar o nosso trabalho, eu vou duplicar e vou colocar a personagem em pé. Chegar para cá. Eu vou colar aqui no cantinho. Então vamos lá, primeiro com a linha vermelha. Aqui um ombro. E aqui o alto do outro ombro. Então aqui a gente já consegue ver que essa distância aqui, ela está muito menor do que a distância aqui na nossa referência. Tudo isso tem que ser observado. Então vamos agora aqui para o cotovelo. Aqui nem dá para ver direito, não está claro onde é que é. Mas vamos lá. Uma linha aqui. A outra linha aqui. E essa outra linha aqui. Porque elas estão praticamente no mesmo lugar. Então aqui a gente vê claramente uma distância, outra distância. E aqui a estrutura está diferente. Esse tipo de coisa, essas distâncias, elas são importantes quando você está estruturando o desenho de linha. Vamos aqui para o amarelo. Que é mais ou menos onde é que a mão vai bater no quadril. Aqui a gente pode ver que essa distância... Deixa eu botar aqui na camada de cima. Que essa distância aqui do quadril é muito grande. E aqui, olha, está bem pequenininho. E a gente, nessa brincadeira aqui, a gente pode fazer várias outras marcações. Como, por exemplo, aqui o alto do ombro. Deixa eu jogar aqui para cima de novo. O alto do ombro. Onde vai passar mais ou menos a mão? Aqui, olha, o alto do ombro. Olha o desenho como é diferente. Olha esse desenho aqui, esse espaço aqui que tem. Olha aqui como praticamente não tem. Entendeu? Uma outra linha aqui. Passa um pouco mais para a esquerda do umbigo e passa bem ali na linha da perna. Aqui, olha. Está vendo? A gente tem um espaço para cá e um espaço maior desse outro lado. Aqui é justamente o contrário. Esse espaço aqui está menor e esse espaço aqui está maior. Só para a gente terminar aqui, prestar atenção, é uma coisa muito importante também sempre no desenho negativo. Olha esse desenho aqui que a gente tem formado pelo espaço entre o braço e o corpo. E olha como esse triângulo aqui, no caso. E olha como esse desenho aqui é diferente. Então, são duas formas diferentes. Então, tem que se preocupar, tem que prestar atenção nesses pequenos detalhes. Não é o caso aqui, por exemplo, dela ter mudado a cabeça. Isso ela tem total liberdade para fazer, entendeu? Mas tem que estruturar o desenho. Tem que ver o que bate aonde, a distância daqui para ali. Vai medindo direitinho, vai comparando direitinho. Não precisa ser uma medição milimétrica, tudo certinho. Mas você precisa ter isso claro na sua cabeça na hora de estruturar o desenho. É uma referência muito boa. Essa referência que ela pegou, entendeu? Para trabalhar. Mas acabou não estando tão estruturada aqui no desenho. Fez tudo direitinho, fez o desenho de linha. Depois você pega e inverte o desenho. Rotaciona o desenho para dar mais dinâmica e tal. A composição geral está muito legal, está muito boa. Esses movimentos aqui ficaram bem legais. Opa! Esses movimentos aqui ficaram bem legais. A personagem para cá também está bem legal. Mas tem que prestar atenção aí na estrutura anatômica dela mesmo. Deixa eu colocar aqui. Na estrutura anatômica dela, tá? Mas tirando isso está muito bacana. Aqui, esse trabalho aqui é o trabalho do Alexandre. Também está ficando muito legal. Gostei muito das cores e gostei da ideia. É bem legal. Mas também precisa prestar atenção na anatomia. Vou fazer só algumas modificações aqui que já vão ajudar. Existem certas características que a gente pode acentuar para dizer mais a feminilidade da personagem, né? E o pessoal da Disney faz isso direto, como diminuir a cintura, alongar o pescoço, aumentar os olhos, aumentar o quadril. E o que a gente pode perceber que tem aqui, mas para esse tipo de trabalho, não pode ser tão exagerado assim. Tem que dar também uma olhada em referência. É complicado fazer esse tipo de trabalho de cabeça. Essa perna aqui, ela está muito grande. E os braços aqui também estão pequenos. Estão bem curtos. É uma pose difícil, não é uma pose fácil. Então, assim, eu oriento também a pedir para uma prima, uma irmã, namorada, não sei, tirar uma foto em uma pose parecida para você dar uma olhada e ver as estruturas. Opa! E ver onde as estruturas vão ficar e tal. Então, ó, já dá uma diferença, tá vendo? Bem legal. E aí depois você vai ajeitando, né? Pintando mesmo. Deixa eu aumentar aqui o pincel. Pode chegar essa aqui um pouco mais para frente, botar alguns outros galhos. Mas procura referência para essa pose, tá? Tem que desenhar melhor essa barriga, o rosto, mas as cores também estão muito bacanas. Bom, esse aqui é o trabalho do Renan. E eu vou falar rapidinho dele também. Deixa eu duplicar aqui. Eu peguei aqui o template do card só para colocar aqui para eu poder trabalhar em cima, porque ele já colocou a imagem junto com o template. Então, a primeira coisa é que tem... Deixa eu trocar aqui a cor também. A primeira coisa é que tem um espaço muito grande aqui para cima. Então, é só aumentar a personagem. Esse ombro aqui é aquilo que eu estava comentando no outro... no outro trabalho aqui do Alexandre. Acentuar essas características que deixam a personagem mais feminina. Então, aqui ela está praticamente sem pescoço. Então, aumenta um pouco o pescoço, desce esse ombro aqui, e essa mão aqui é legal ela estar segurando ao contrário. Tá? descer um pouquinho aqui esse ombro. Aqui dá para entrar também um pouquinho para fazer uma certa lordose. a cabeça está grande. A cabeça está grande e está sem pescoço. Então, ó, deixa eu diminuir ela primeiro e depois a gente chega ela um pouquinho para cima. esse outro ombro aqui também é melhor descer ele um pouco. E o braço, como eu falei, deixa eu trocar a cor para ficar fácil para ver. essa mão aqui ela tem que estar pegando ao contrário. Fica mais natural. Nessa pose aqui também é interessante a gente ver esse plano de baixo aqui do rosto. Então, a mesma coisa que eu falei, tira uma foto de uma colega, namorada, irmã para poder trabalhar direito. Tem que mexer nos olhos, a estrutura, a cabeça ela não está blocada, entendeu? É importante manter os planos da cabeça. Mas, assim, no geral também está muito legal. A pose ficou bacana, a ideia da caveira aqui, essa perspectiva para cima está bem legal, está bem bacana. Bom, pessoal, então é isso. Esses foram os trabalhos aí que eu escolhi para falar um pouquinho, para dar essas dicas. Se você ainda não faz parte do nosso grupo, não está participando desse challenge, ainda dá tempo. A gente vai postar cada vez novos briefings para você poder fazer e montar um portfólio muito bacana. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo e até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!